Enquanto no mundo, a previsão que a extrema pobreza apresente um crescimento de 15% até o fim de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, no Brasil, o país deve apresentar uma queda de 22% nesse mesmo segmento, segundo projeções do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo Eric Figueiredo, presidente do Instituto, duas regiões do país se destacam nessa redução. As quedas mais fortes estão na região norte e nordeste, com destaque para o Acre, Bahia, Pernambuco. E o Rio de Janeiro entra ali nos top 10 de quedas. É o único estado fora do norte e nordeste em que você tem uma queda expressiva na pobreza. Mas, em geral, você tem uma queda generalizada na pobreza por conta das ações do Ministério da Cidadania. Ainda segundo Figueiredo, o pagamento do Auxílio Brasil apresenta reflexos na redução da extrema pobreza. Até julho de 2022, cerca de 5,7 milhões de famílias foram incluídas no auxílio, o que representa 13 milhões de pessoas. De acordo com o Instituto, com o Auxílio Brasil no valor de R$ 600, a economia brasileira recebe uma injeção de R$ 30 bilhões. O IPEA avalia ainda que, para cada mil famílias incluídas no programa, foram gerados, em média, 365 empregos. De acordo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, mais de 50 milhões de brasileiros já recebem o Auxílio Brasil. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Isso significa mais de 53, quase 54 milhões de brasileiros que são beneficiados diretamente com a política de transferência de renda e andando a nossa responsabilidade fiscal, transformação digital, desburocratização, facilitação do acesso ao crédito, lado a lado com a política de assistência social do nosso país. Os dados fazem parte do estudo Expansão do Programa Auxílio Brasil, uma reflexão preliminar do IPEA. Condução de Eduardo Biagini, reportagem Daniel Costa.